e você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade são basicamente 15.000 faces licenciadas 800 estádios mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do option file para você que joga nos consoles ou da mais nova versão do pet do gogos para você que joga no pc eu vou te falar real meu amigo ela tá completar sem cara então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei para vocês aqui abaixo e me agradece depois e eu falei moleca dia tudo beleza aqui é o seu Manoel me seguiu bem vindos a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para gente falar sobre uma grande informação uma grande notícia que tá para sair aí em breve tá cara eu também não ia trazer esse vídeo porque eu esperava sair eu quero receber essa informação para a gente poder gravar aquela para vocês porém um outro assunto tem tomado uma proporção gigantesca será que o PES estará de volta em breve o PES 2025 2026 que seja eu quero muito debater sobre esse assunto aqui com vocês né rapaziada porque teremos uma data comemorativa do PES e foi confirmado uma novidade relacionada ao PES que muitas pessoas estão muito ansiosas e também é claro volta aquele debate sobre um possível retorno dessa franquia que fez tanto sucesso em um passado não tão distante mas lembrando rapaziada nesse começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo o vídeo não vai ser longo vai ser só para gente debater quero saber muita opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários e também se inscreve no canal para não perder as próximas notícias do que estão para sair nos próximos dias relacionados aí futebol UFL EA e FC todos esses jogos você vão acompanhar todas as novidades aqui no canal fechou então se você não quer perder nada é bem fácil é só você se inscrever aqui e vamos que vamos tá rapaziada vamos que vamos porque saiu uma bomba nesses últimos dias é claro então vocês estão vendo de fundo um vídeo relacionado ao PES 2025 na verdade o PES 2021 com o PES 2025 se você quiser garantir esse jogo que você está vendo de fundo aqui na descrição estarei disponibilizando os links para você para você que joga nos consoles o Option 5 para você que joga no PC o patch do Goggos tá rapaziada então vai aí na descrição garante o seu que com certeza vale muito a pena porque o vídeo de hoje é sobre isso é sobre o PES né rapaziada é sobre o Pro Evolution Soccer porque algo que tem tomado uma grande proporção nesses últimos dias foi sim o debate que a galera tem levantado diversos canais diversas páginas sobre um possível retorno do PES não sobre um possível retorno que estaria prestes a voltar mas na verdade é se a galera gostaria que retornasse o PES como seria se a galera ainda está jogando PES ou se está jogando em futebol e muitos canais divulgaram o resultado dessas estatísticas e muitas pessoas estão jogando até bem mais mais o PES do que o eFootball né rapaziada que vocês falem canais dedicados ao eFootball postaram isso então para vocês verem o quanto o PES ainda faz sucesso e essa teoria de um retorno do Pro Evolution Soccer voltou a ser debatido após o Renan Galvani publicar nas suas redes sociais como uma grande bomba estaria por vir aí na comunidade só que ele não queria dizer ainda não falou que não cabe a ele até o momento divulgar qual bomba seria essa é claro que muitas pessoas já começaram a levantar muitas teorias e é claro que o assunto de um retorno do PES veio à tona né rapaziada já pensou o PES voltando cara com certeza para mim seria a maior bomba de todos os tempos a gente ter o retorno do PES e foi confirmado também algo que se atrelou a isso e aumentou ainda mais essa essa expectativa da comunidade por é por esse retorno foi sim que no ano na temporada que vem o a franquia PES na verdade o PES Winning Eleven é a franquia PES no geral irá completar 30 anos de idade né cara vocês lembram que em 2016 no PES 2016 a Konami fez uma campanha bem legal e tal os 20 anos do Pro Evolution Soccer agora ano que vem já vai completar 30 né para vocês verem como o tempo passa voando e foi confirmado que receberemos sim conteúdos relacionados a esse aniversário do PES né rapaziada só que pelo que foi dito para ele até o momento não se trata do do retorno do PES né cara não se trata do retorno do PES até o momento porém a Konami vai comemorar esses aniversários do PES lançando lendas e conteúdos gratuitos para os fãs poderes estar recebendo né cara então estou muito ansioso por essa também por esse conteúdo que foi prometido por eles e principalmente para que seja revelado o conteúdo que seria essa grande bomba né cara eu estou muito curioso para saber qual seria essa grande bomba dedicado ao e-futebol quem sabe relacionado ao PES eu quero muito saber do que que se trata tá galera e é claro que muitas pessoas vendo essa possibilidade vendo esse assunto sendo levantado perguntaram para ele se isso teria a ver com o retorno o possível retorno do PES né cara ele prontamente recusou e falou que não e pelo menos até 2030 que já foi confirmado o e-futebol ser um jogo contínuo por isso que tem a expectativa melhor pela chegada de conteúdos até lá como Master League e outras coisas pelo menos até 2030 o e-futebol segue aí tá rapaziada como jogo contínuo como jogo free-to-play e a tendência é que talvez eles nem estejam pensando e cogitando talvez é encerrar o e-futebol ou talvez continuar com o e-futebol e também voltar com a franquia PES porque aparentemente segundo dados desses últimos meses o PES vem se saindo muito bem hein cara muito bem obrigado ele tem sido um dos jogos gratuitos mais baixados tanto da PSN quanto da Microsoft então aparentemente a galera tá consumindo muito o PES e isso já já fortalece ainda mais é que não teremos o PES retornando aí nos próximos anos é uma pena né cara porque eu estou muito ao lado dessas pessoas que preferiam a volta do PES é do que o e-futebol porque eu ainda jogo o PES 21 esse que você tá vendo aí na tela eu ainda jogo mas infelizmente é não não será hoje que o PES estará voltando né cara é claro é um um debate que eu queria levantar com vocês quero muito saber a opinião de vocês se você ainda tá jogando o PES 2020 é claro que jogar o PES 2021 é quase impossível porque o jogo está muito antigo mas se você está jogando com o auxílio de algum patch com o auxílio de algum option file lembrando vocês sempre me pedem as versões mais recentes estará aqui na descrição tá rapaziada se você ainda está jogando ou se abandonou o PES que realmente é um jogo que já tá há muito tempo né é sem receber grandes mudanças e está jogando em futebol deixa aqui nos comentários tá cara quero saber fazer muita opinião de vocês que acompanham aqui e segue aqui o canal é claro só fortalecendo só voltando aquele assunto da bomba o Renan Galvani falou que vai ser um conteúdo que vai ser é liberado por algum funcionário ali por algum intermediário do e-futebol nos próximos dias tá rapaziada só que será um conteúdo para o ano que vem para o ano de 2005 por isso que eles não estão com pressa para liberar essa grande bomba porém aparentemente é o que ele já sabe e segundo ele sim vai causar um grande impacto na comunidade infelizmente não acho que não tenha nada eu acho que não tenha nada que me surpreenderia mais do que o retorno do PES né cara e me deixaria mais feliz mas vamos confiar que de fato vem coisa boa por aí bom vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido esse vídeo para gente falar um pouquinho sobre o saudoso PES 2021 infelizmente para desmentir essa possibilidade que apesar de muitas pessoas já tem feito isso muitas pessoas ainda estavam acreditando na possibilidade do retorno do PES então se você quiser jogar PES meu amigo com Master League com Master Lato a única possibilidade é esse PES que você está vendo aí na tela que eu estarei disponibilizando para vocês aqui na descrição fora isso cara você terá o e-futebol aí você põe na balança qual você prefere né cara eu particularmente prefiro muito mais jogar o PES 2021 com os conteúdos atualizados da temporada 2024 e 2025 bom vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido não esqueça de deixar o seu like se inscrevendo aqui no canal até a próxima e falou